Meu amigo do canal Manuel Barbosa, estou chegando com mais uma novidade para você Esse canal é de churrasco e hoje eu estou fazendo um churrasco misto Eita que maravilha, olha só já adiantando aqui o processo Isso aqui é linguiça calabresa, tá bom? E eu vou entrar agora com a carne, tá bom? A carne também eu já adiantei o processo da carne, olha aqui ela aqui Já tudo adiantado, sabe por que meu irmão? Meu amigo, que é para você, né, o vídeo não ficar muito longo Olha só que maravilha, tá bom? Agora eu vou entrar com bacon, olha só, bacon E uma novidade aqui, agora eu vou entrar com a cebola Mas eu quero dizer para você que a linguiça eu estou fritando na gordura do bacon Isso vai ficar muito maravilhoso, tá bom? E esse churrasco aqui, eu quero mostrar aqui para você, olha só que maravilha Olha essa frigideirinha aqui pequena, meu amigo É um churrasco de frigideira É, no canal do Manuel Barbosa você encontra essas coisas Não é inscrito ainda no meu canal? Eu te convido então, vai lá, se inscreve no meu canal Você vai colocar assim ó, canal do Manuel Barbosa Pronto, já está inscrito Deixa o seu like, ativa o sininho de notificação, sabe por que? Quando eu lançar mais vídeos como esse Você será o primeiro a acessar os meus vídeos Olha só que maravilha Churrasco de frigideira Isso aqui é um alcatra, tá bom? Obrigado E aí Vamos lá.